Oi gente, a gente veio aqui pra fazer uma pesca Dê o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe Galera, olha só a piava Ela pegou de primeira Primeira jogada, ela pegou Quase, eu vou fazer um, 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 um Uh, quase Marius, peixe-te atacar, não? tem um puxão ué, não tem isso não ota, puxa também dá puxar, não come marinho marinho, puxa nossa, chega um peixe novo pegou? pegou, Nen aí galera que ela pegou, olha o tamanzinho pequena mas pegou vai virar comida aí galera pegou mais outra piaba vai Nen, tá ligada 3 ó galera, pegou 3 pegou 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 mostra na câmera pro pessoal eita galera oi ó, tá aqui como tira esse trem? oi oi pode ficar nesse maturamento porque o nota não atendia nenhum oi 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 O que? Foi embora? Deixa eu meter a mão na água Deixa eu meter a mão Deixa eu meter a mão na água Obrigado. 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 Oi, garota. Oh! Pegou! Olha só, galera. Mais uma. Beleza. E a cara é um puxão Pegou outra Não deixa cair não Devagar Olha só galera Mais outra ela pegou Não fisgou direito não Mas ela pegou Pessoal desculpa Ela conseguiu pegar mais outra Pegou Ao vivo Mais uma Que look que tivesse aqui Eu não ia pegar nenhum Que look que tivesse aqui Eu não ia pegar nenhum Porque o bicho É só ver o rio Uma lagoa Que ele pula dentro da água Enchei desse estresse com isso Não, ela pegou na boca Só que entrou até no oito O Mário Atravessou o olho Calma aí Deixa eu desembola Envolou um pouquinho Né? Não é? Não é? Meu é isso É isso aqui Vai cair mais um Opa Um bate Comeu aí Nossa, mas rapidinho Maria Tem uma pia banha aqui nesse lugar Tem Pode continuar Maria Marroia Tira daí Senão eu vou esquecer com muito Ali sim Olha o cabelo Vai Pegou, 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 pegou É só galera, eu até morri Mais vale, o que importa é pegar Pegou outra? Olha aí galera, a outra que ela pegou Essa agora, pegou duas seguidas Essa abata louca Meu Deus, não tem tempo de segurar uma aqui e já pega outra Já foi batendo e pegando o lambari Eu já estou pensando em pegar uma e ela cair bem ali Você viu? Você não toca daquele pau? Deixa eu tirar Olha o sopo Que a casa é puxada Que lindo Pegou? Não Tem que ficar aqui para ir mais firme Assim não Lá Solta meu dedo Tchau 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 pegou! 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 vou embora! deixa a linda! vou embora galera a fiala! caiu na beira de novo não deixe na beira não quer usar como é isso não tinha como não não, ainda tem, joga o bicho já não está engolindo o anzol não na real hora ela se lá pegou né que isso se sujei mais ainda vai valer a pena olha só galera ela conseguiu pegar não deixou de ir embora não sujei mais ainda vai valer a pena né tem minhoca ainda? não sei deixa eu dar pausa para pôr minhoca acho que você pega um chaperuna vou fazer um triprézinho de... não vai não de pegar a piaba que ela vai se gasgar se lascar se aqui não pega galera que emoção deu um pulo para pegar a piaba dela ai caramba viu oi caramba oi caramba Peguei E ia embora, mas não foi não Opa, galera Olha só mais uma Agora já pegou duas Em seguida Mateu uma cara de um pulo Pegou uma piada Olha Aí, peguei Peguei Olha, gente Estão escapulindo parte do anzol Mas eu peguei Não tem pressa, não Minha sobrinha já estava pegando piada Está mais fera que eu, gente Ela já pegou as dez piada Vai tudo para a panela Vai tudo para a panela, ela disse Até os mandios, se ela pegar, vai para a panela Caiu dentro da água Só não pegou na câmera Porque você estava na frente Acho que não tem isso mais não Dá para lá, bora Está gostando do rio Hã? Vamos buscar a Elisa Por quê? Porque eu vou dar banho nela Lá para a panela E a gente vai ali E seu Nelson ainda Calma aí Calma aí Deixe ela dar comida Essa é isso Acabou, né? Finaliza o vídeo Acabou, é isso? A fiaba está mordendo o azar sem isso Acabou, né? Vai Vai, finaliza o vídeo Finaliza Vai, falou E é isso, galera Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe Tem mais coisas para fazer? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Olha lá, gente Um Dois Três Quatro Só ela, pessoal Cinco Abre a sacola Seis Sete Ainda está viva Oito Oito Nove Dez Onze Só lambari, gente Pegou Doze Doze Treze Quatorze Maria Quinze 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 lambari, gente Ela sozinha pegou Em menos de uma hora De relógio Isso Que nós não tinha isca Mas se tivesse mais Ela tinha pego mais Então curte aí, galera Dê o like Segue a gente Beleza? Fui Doze Doze